Abertura 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 Lanterna Trena Chave de ferro E agora o mais importante Um abraço Todo pai herói precisa de um ajudante Equipe o seu Dia dos Pais é no Shopping Bougainville Além do presente você leva Mini ferramentas para seu super paisão São 3 opções para escolher e colecionar Dia dos Pais Bougainville Equipe seu herói